DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí E aí menor, vê se pega uns concílio Da sua coroa porque ela é seu espelho Antes de agir pela emoção Saiba que em casa você tem um coração Não se emociona com o ronco do robozão Já perdi vários parceiros que foi pela contramão Siga a caminhada com fé no seu coração Logo, logo eu te vejo aspando a placa no chão Eu sou o mundo verdadeiro que come do nosso pão Que fala que é seu amigo ou te derruba com oitão No meio do baile funk paga mó de bandidão Te dá uma lata de lança, acha que tá tudo bom É a realidade que se passa no mundão Respeita seu pai e sua mãe que são puro de coração Capital, sou de Osasco, é de lá que vem os vilão Capital, sou de Osasco, é de lá que vem os vilão E aí menor, vê se pega uns concílio Da sua coroa porque ela é seu espelho Antes de agir pela emoção Saiba que em casa você tem um coração Não se emociona com o ronco do robozão Já perdi vários parceiros que foi pela contramão Siga a caminhada com fé no seu coração Logo, logo eu te vejo aspando a placa no chão Não sou muito verdadeiro que come do nosso pão Que fala que é seu amigo ou te derruba com oitão No meio do baile funk paga mó de bandidão Te dá uma lata de lança, acha que tá tudo bom É a realidade que se passa no mundão Respeita seu pai e sua mãe que são puro de coração Capital, sou de Osasco, é de lá que vem os vilão Capital, sou de Osasco, é de lá que vem os vilão E aí menor, vê se pega uns concílio Da sua coroa porque ela é seu espelho Antes de agir pela emoção Saiba que em casa você tem um coração E aí menor, vê se pega uns concílio Na sua coroa porque ela é seu espelho Antes de agir pela emoção Saiba que em casa você tem um coração Saiba que em casa você tem um coração Saiba que em casa você tem um coração